Eu queria te dar a lua Só que pintada de verde Eu queria te dar as estrelas De uma árvore de Natal E todo o dinheiro falso do mundo Eu queria te dar Um carro conversível Forrado de branco Uma viagem pelo mundo Num navio branco E sapato com salto de brilhantes Pra você passear 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 Porque eu te amo, te adoro e venero Sou louco por você Porque eu te amo, te adoro e venero Sou louco por você Eu queria te dar Eu queria te dar o visom Pra você andar No inverno na praia Em Santa Catarina Eu queria te dar amor Que talvez eu não tenha pra dar Você não é bonita Você não é nem charmosa É tímida e envergonhada É minha Olívia Palito Mas se ingraria os sete mares A tua procura E te daria Uma vida bem segura Às vezes te vejo Lavando sua roupa Lavando sua roupa Com aquele cheirinho de sabão Eu queria te dar Uma máquina de lavar Secar Lavar pratos Te maquiar Te ensinar a falar inglês Porque você é uma rainha Mas a vida é assim O que tem que ser já era Bonito, dora, linda 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 Adora, adora